O leilão da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, a CEDAI, concedeu à iniciativa privada três blocos por R$ 22,6 bilhões por ano. Somente um dos quatro blocos programados não foi arrematado em leilão realizado nesta tarde na Bolsa de Valores de São Paulo. Com isso, após mais de cinco anos de disputa, parte do fornecimento de água do Estado está agora nas mãos de dois consórcios. Por 35 anos, o AEGE foi o vencedor nos blocos 1 e 4, enquanto o IGUA foi o vitorioso no bloco 2. Em meio à guerra de liminares dos últimos dias, o resultado é considerado uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e do governador interino do Rio, Cláudio Castro, que eram favoráveis à concessão. A gente tem dois minutos aqui. Zé Maria. Pois é, e o ministro Paulo Guedes estava lá batendo o martelo com muita força exatamente nesta entrada. Isso significa investimentos privados num setor que tradicionalmente era administrado de uma forma muito incompetente por governos. Veja bem o Rio de Janeiro, com algas, com cheiro estranho, cor estranha, faltando algo em algumas regiões e o relógio lá, continuando, girando e fabricando conta para os consumidores. Eu espero, Adriana, que esse repasse para a iniciativa privada seja um repasse também de responsabilidade, que seja uma água de melhor qualidade e com responsabilidade, né? E que seja também uma água mais barata. Isto é possível. E ainda mais, o governo não vai ter que investir dinheiro. O dinheiro vem exatamente dessas empresas que vão administrar, segundo normas. Aí é o trabalho da ANA, a Agência Nacional de Águas, seguir e não deixar que a qualidade da água do Rio de Janeiro não caia. É um bom caminho.